Caralho, lê cá, deu o Dragoso Vlogs, uuhuuu, valeu Fala galera, tudo bem com vocês? Tia Nini, quem você que está assistindo mais um Dragoso Vlogs? E pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar de uma peripé... 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 peri... Eu vou falar de uma coisa que eu aprontei na oitava série, não é bem aprontei Não é bem uma peripécia assim de criança, mas foi foda, né? Foda pra caralho Corre negado, é a transição! Quando eu tinha 13 anos, galera, eu descobri uma coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa mesmo, chamada LANHouse E a descoberta das LANHouses, né, é o problema, né? É uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é um problema Por quê, cara? Eu comecei a faltar aula para um caralho Eu consegui um dinheiro, ia matar aula, cara, pra jogar GTA, cara, Counter Strike, pá, jogar qualquer coisa, velho Eu descobri a LANHouse, jogos em rede, jogar com a galera, jogar Princeton, qualquer coisa, velho E o que aconteceu? Eu não ia pra aula direito Acho que eu cheguei a faltar, sei lá, tipo, 3 meses em dias não consecutivos, né? Tipo, não é todo dia que eu faltava, mas eu faltava pra caralho durante esses 3 meses, né? Corre negado, é a transição! Aí, né, mas também a escola não ajudava muito, cara A escola era ruim em condições gerais Os colegas de turma eram piores ainda, cara Tipo, os colegas de turma eram mais ou menos assim Você pensa que o diretor filtrou todas as pessoas que tiravam notas ruins, né? Em turmas Então, tipo, a turma de A a F, por exemplo A turma A é a melhor turma, tirada só na turma A F, claro, é a pior turma E eu tava ali na turma, sei lá, na turma D Sei lá Daí, tipo, só tinha gente, assim, aluno bosta na minha sala Tirando umas exceções ali, tipo, 4 pessoas que eu conversava de boa, falava, gostava Sei lá, tipo, o Ellison, então, o Galo, sei lá Tinha raras pessoas que eu gostava na turma Então, meu rendimento tava só caindo, caindo cada vez mais Eu faltava, não tinha motivação Acho que a minha maior nota naquele ano Era, tipo, 3 Se eu tivesse uma nota maior que 3 Era porque eu tava sendo muito esforçado Corre negado, é a transição Daí, no meio do ano, mais ou menos, né? Eu, tipo, arrumei uma briga ali Por causa de um cuzão, cara, um cuzão Porque, tipo, é o seguinte Tinha uns moleque cuzão, mano Esvaziando os pneus das bicicletas, tudo ali, né? Aí eu cheguei e vi aqueles filhos da puta E, tipo, cara, vocês estão esvaziando o meu pneu E esses filhos da puta? E, tipo, era só valentão, tá ligado? Também Aí, no México, nós saíram, sabe? Eu, porra, velho Vi ali meu pneu esvaziado Das outras bicicletas esvaziadas também, né? É isso que, então, aparece um cara maior ainda, velho O cara, assim, com o dobro da minha altura Ei, você foi você que esvaziou o meu pneu? Ih, filho da mãe Ah, os moleque ali falaram que foi você, não sei o quê Aí, quando eu olhei assim Quem que falou? Eu olhei ali Que ele apontou Foi os filhos da puta que esvaziaram o pneu, velho Eu falei Eu tentando ali me explicar, né? Não, não foi eu não Foi eles que esvaziaram Esvaziaram até meu mal O cara acreditou? Porra nenhuma, mano Porra nenhuma Esses babacas são tudo meio que unidos, sabe? Era uns colegas do Anoto Só que aí falam que foi eu Aí eu me fudi Me fudi tudo Me fudi, me fudi Eu fui pra direção A direção Cara, a diretora tava tão, tipo, foda-se Que ela, ah, tipo, ele quer me bater e tal E tal, e esvaziando Foda-se, vai pra sala Tchau, tchau Tá me matando alguém? Oxi A diretora não tava nem se fudendo, velho Pra ninguém ali Então, cara Ele, tipo, me marcou, sabe? Pra, sei lá Me matar É sério Eu fui jurado de morte, velho O cara ficou tão puto comigo Porque eu esvaziei o pneu dele Sendo que eu não esvaziei, cara Ele quer me matar Por causa de um pneu de bicicleta, velho Meu irmão Daí eu contei pro meu pai, velho Porque o cara toda hora tava De olho em mim ali Já tava, pô, velho O cara vai me matar, velho O meu cu já tava assim, ó Não que fosse grande O meu cu já tava fechado Meu pai foi na direção da escola E como sempre a diretora tava Pouco cagando Pouco se fudendo Então meu pai Deu uma ligação ali Pra uma outra escola, né Que ele conhecia o diretor Inclusive ele já estudou lá, né E de numa vaga, né Pra transferência Mesmo que meu boletim Estivesse uma bosta Uma merda fugida O diretor me aceitou, cara João Muito obrigado, cara Por ter me aceitado no casebre De coração Então eu fui estudar no casebre Fui transferido de uma escola bosta Pra uma escola Assim, sem pagar pau Mas a escola era muito foda Foda mesmo Estudar no casebre E, cara A turma, velho A turma era muito legal No casebre Tanto que minhas notas ali Tipo, eu conseguia tirar sete, oito, velho Caralho, velho Minhas notas estão aumentando, né Muito louco Muito louco Porque eu passei a me esforçar Tão interesse Porque a turma também tinha o interesse De estudar Mas não era o suficiente Eu reprovei Reprovei Fazer o quê? É a vida A gente reprova, né Eis que então Meu pai Putaço Porque eu reprovei Putaço mesmo Tipo, minha mensagem Ah, você reprovei, moleque Eu vou te bater Até o ano que vem Eu vou Nossa, velho Meu pai tava puto demais Você não tem ideia Meu pai tava tão puro Que eu tive que me esconder Aqui nesse quarto Aqui, né No meu quarto E, tipo, eu trancava a porta Peguei a chave reserva E fiquei aqui, velho Eu tinha as duas chaves Não tinha como ele abrir a porta Pelo menos, sabe Dei, velho Fiquei lá Fiquei nesse quarto o dia todo Todo dia Acho que eu fiquei uns três dias, cara E, tipo, chegou a Hilda, né Uma colega Uma amiga do meu pai, né A Hilda, velho A Hilda é tipo Minha guardiã, tá ligado Ela Quando eu fazia besteira Na minha infância, cara Ela me protegia Sabe como é que é? Então a Hilda veio, velho E me salvou Porque, tipo, eu ficava aqui O tempo todo no quarto Eu não saía pra nada Quando eu saía Eu vestia, tipo Três calças Quatro casacos Assim, só pra sair ali Pra fazer xuxi Ou rapidão E voltar, sabe Sem garantia Porque vai que meu pai tá ali, né Eu tinha que ir devagarzinho ali No Mocó, tá ligado? E minha mãe me alimentando Gente, tipo Ô, tia Comida tá pronta Ela deixava na porta do meu quarto, velho Pra eu pegar Minha mãe Porque minha mãe é mais de boa E meu pai não, velho Nossa Queria me matar, velho Me esquartejar Veio a Hilda, né Ela conversou com meu pai ali Alguma coisa Ela Tia Ninh Pode sair Pode sair Que seu pai não vai te bater, não Pode sair Ah, velho Mas na Hilda eu confio, velho Na Hilda eu confio Eu fui lá, saí de boa Eles estavam lá embaixo Tomando uma cerveja Olhei pro meu pai, assim Meu pai olhando com cara feia pra mim Aí o Hilda olhou Não, ó Seu Zé Você não vai bater no Tia Ninh Tia Ninh Pode ficar tranquilo Que seu pai não vai te bater Se ele te bater Você me fala Que eu venho aqui E o bicho vai te pegar Tá, gato? Mas como a vida não é perfeita, certo Eu reprovei a oitava A segunda, oitava série que fiz Em vez de lan house, né Eu matava aula pra jogar muito em Yu-Gi-Oh Cara, eu era viciado em Yu-Gi-Oh Puta merda, velho Eu matava aula pra jogar cartinha de Yu-Gi-Oh E eu acabei reprovando Mas a turma também era ótima Aí na terceira, oitava série que eu fiz, né Eu dei um tronco e passei Mas passei, cara Com quase a melhor nota da escola inteira Eu posso provar O diretor me deu um certificado Saca só Olha só isso, velho Ó, olha, ó Que irado, que irado Corre negado, é a transição E é isso, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Dê um joinha aí no vídeo Se você gostou pra caralho desse vídeo E se você não é inscrito, cara Se inscreve aí pra não perder mais nenhum vídeo novo, certo? E tamo aí pra qualquer coisa, né? As redes sociais estão aí Como sempre Falou-vos, um abraço e até mais É isso É, caiu É, caiu É, caiu Faltou prender Mas, pronto É, caiu A CIDADE NO BRASIL